É sério? Vai gostar isso mesmo? Não. Fala o que você tiver na sua cabeça. O reaction tem que ser espontâneo. Olha, eu estou aqui contra a minha vontade, porque os meus amigos me puseram pra reagir a um vídeo que eu não sei qual é. Mas eu estou aqui pra reagir com vocês. Vamos ver. Eu não sei qual é, vocês também não sabem, vamos ver. Só que, de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu pra ele no Sol. E que Jesus é o próprio Mitras. E se ele vira... Continua. No Sol, vai de novo uma palavrazinha difícil. Ele viu uma frase em latim que dizia assim... In hoc signo vinces. Traduzindo. Sobre esse símbolo vencerás. E ele viu uma cruz no Sol. Constantino não viu Jesus no Sol. Nunca alegou isso. Ele viu o sinal da cruz. Aliás, não. Ele não viu o sinal da cruz. Ele viu o Cristograma no céu. O Cristograma que são aquelas duas primeiras... São as duas primeiras letras de Cristo em grego. O Ki-Ró. E uma voz disse pra ele em Hó que signos vintes. E à noite, ele teve uma visão de Cristo que apareceu pra ele e ele entregou a cruz. Agora, essa história com Mitra, que eles chamam de Mitras, eu não sei de onde ele tirou isso realmente. Não existe nenhum tipo de relação de Constantino com Mitra. Na verdade, o culto que Constantino praticava antes era o culto ao Deus Sol, que não tem nada a ver com Mitra. Então, eu não sei de onde esse homem tirou isso. Enfim. Continua. Então, ali, ele fez uma simbiose, uma mistura, um sincretismo entre Cristianismo e Mitraísmo. Ele deu liberdade de culto aos cristãos. Olha, essa é nova, porque que Constantino... Eles dizem que Constantino teria paganizado o Cristianismo com as religiões tradicionais romanas, com a religião tradicional romana. Agora, com o Mitraísmo... O Mitraísmo, pra quem não sabe, é uma religião de origem oriental. Dentre uma das várias que invadiu o Império Romano a partir do século III, se não me engano, com o Maniqueísmo e outras, e que, no século IV, de fato, fez muitos prosélitos no Império Romano, o Mitraísmo. Agora, não há nenhum tipo de relação de Constantino com a religião de Mitra. Nenhuma. Ele antes praticava o culto romano tradicional. Ele adorava o Sol Invictus. Cadê o Sol? Mas nada a ver com Mitra. Então, essa é uma acusação nova. Não é nova a ideia de que Constantino teria contaminado o Cristianismo com o Paganismo, mas que ele fez uma mistura. Vamos ver se ele explica o que é o Mitraísmo. Vamos ver o que ele acha que é o Mitraísmo. Às vezes, ele explica. Vai, coloca aí. Ele deu liberdade de culto aos cristãos. Certo. Proibiu as perseguições aos cristãos. Elevou o Cristianismo à religião estatal. É mesmo, é. É mesmo ignorante. Ignorante. Só da pessoa afirmar isso, só da pessoa afirmar isso, já demonstra que ela não tem a menor ideia do que está falando. Constantino nunca tornou o Cristianismo à religião estatal. Até porque ele não tinha nem condições de fazê-lo, porque quando ele começou o seu processo de conversão, os cristãos, os católicos, que, ao contrário do que esse senhor dirá, os cristãos eram católicos, não eram nem 10% da população romana. Constantino deu liberdade de culto em 313. Quem tornou o cristianismo religião estatal, religião oficial, foi o imperador Teodósio em 380. Quase 70 anos depois de Constantino dar liberdade de culto e mais de 40 anos após a morte de Constantino. 43 anos após a morte de Constantino, para ser mais exato. Pegou várias basílicas. O que eram basílicas? Templos pagãos de Roma. Falso. Basílicas eram locais de reunião. Eram locais de assembleia. Locais de grandes encontros públicos. Não eram templos. E transformou essas basílicas em basílicas cristãs. Quem? Constantino, de fato, construiu basílicas, ou melhor dizendo, igrejas, no formato das antigas basílicas. Que eram, né? Que é aquele estilo arquitetônico que vai prevalecer na construção das igrejas, nas grandes igrejas, por todos os séculos. Basílica não era um local de culto, era um local de reunião. Então, as grandes igrejas que puderam começar a ser construídas a partir da liberdade dada por Constantino, assumiram aquela estrutura arquitetônica que era apropriada para receber muitas pessoas. Enfim, mas não. As basílicas não eram local de culto pagão. Quem já foi para a Itália, já deve ter visto muitas dessas basílicas, tem um panteão. Deve sofrer na Itália, né? É uma tristeza uma pessoa dessa aí na Itália, né? Um país daquele que eu tenho, em Roma, por exemplo, eu tenho uma igreja a cada, uma igreja católica, a cada quarteirão, duas, três, quatro por quarteirão, né? Deve sofrer realmente, deve se sentir no inferno ali, né? Mas não é na antessala do inferno. O panteão, lá dessa época, que você vê que é uma coisa estrondosa. Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos. Disso, velho, tô rindo de verdade. Ele falou do panteão, né? O panteão existe. E o panteão não é uma basílica. Basílicas são construções em formato retangular, certo? Enquanto o panteão, que era o templo de todos os deuses, tem formato circular. Ele é redondo. Constantino está de pé lá em Roma até hoje. E, de fato, é uma igreja. De fato, era um templo pagão, mas foi convertido em igreja. Por Constantino? Não, meu caro. Isso foi feito no ano 609, se não me engano. Constantino morreu em 337. Quando, no tempo de Teodósio, que tornou o cristianismo religião oficial do Império Romano, os templos foram fechados, o panteão, que era o templo de todos os deuses, foram fechados. Foi fechado também. E ele ia ser demolido no começo do século VII, no tempo do imperador bizantino Focas. E o Papa Bonifácio IV, São Bonifácio IV, ele pediu autorização do imperador para que o templo não fosse destruído, mas que sim, ele fosse cristianizado. Tanto é que o Papa fez uma grande cerimônia de exorcismo nas portas e depois dentro do panteão. Os relatos da época testam o grande furor dos demônios que eram cultuados ali dentro, enquanto o Papa fazia o exorcismo. A multidão em frente ali à praça do panteão. Ninguém conseguiu ficar de pé, não ser o Papa, enquanto fazia a oração. Todos os ídolos foram removidos. Relíquias de mártires foram trazidas aos montes para o panteão. Inclusive, houve um significado especial nisso, porque foi justamente para não adorar aqueles falsos deuses que eram cultuados no panteão, que aqueles mártires morreram. Então foram levadas as relíquias dos mártires para serem veneradas ali. E é claro, o que antes era um templo se tornou, de fato, uma igreja. Mas não por Constantino, mas por alguém 300 anos depois de Constantino. Enfim, esse senhor não tem a menor ideia do que está falando. Se ele é arqueólogo e não sabe o que é o panteão e o que é uma basílica, dá para se imaginar que tipo de pastor ele não deve ser.